E o governador convocou esta manhã os comandantes dos principais setores de segurança pública para uma reunião no Palácio Piratini. A reunião no gabinete do governador José Ivo Sartori foi para apresentar os relatos de cada área sobre as operações de combate à violência. Aumentamos em 25% as operações em 2015, comparando com 2014. E 2016, já estamos aumentando em pelo menos 10% a mais do que 2015. E o que eu pedi hoje é que essas questões continuem e dentro das possibilidades sejam suficientemente intensificadas. Não haja nenhum descanso e nenhuma possibilidade daqueles que praticam o crime terem a sensação de impunidade. Na coletiva foram questionados pontos específicos, como o fim do contrato de PMs temporários, que cumpriam funções administrativas ou de guarda externa de presídios, por exemplo. Agora serão chamados PMs concursados. Durante a formação, sete meses, já a partir do primeiro mês, esses mesmos alunos já cumprem estágios nessas funções que hoje é do policial temporário, na maioria delas. Então o impacto não será, de fato, muito grande. Também foi questionado o impacto da operação padrão, anunciada por escrivães, inspetores e investigadores que protestam contra o parcelamento de salários. Se é uma operação padrão de 8h30 ao meio-dia e 1h30 às 18h, significa que os policiais vão estar em delegacia trabalhando. Então hoje a gente vai se reorganizar para trabalhar operações policiais nesse período, nem que seja isso. O que eu não posso, como gestor, é deixar de atender as necessidades básicas da população gaúcha, principalmente em Porto Alegre, na situação atual. Então, o que eu não posso, como gestor, é deixar de atender as necessidades básicas da população gaúcha.